Sorria, você está sendo filmado. Mas não é por qualquer um não, é simplesmente por alguém que tem muita história com uma câmera na mão. Dilvan Peters é daqueles apaixonados pela profissão que está a todo momento em busca da melhor imagem. Mas não é só pelas câmeras que vem a fama. Aqui na Casa da Comunicação, todo mundo se diverte com ele. O seu Gilvan é uma pessoa maravilhosa, sempre pontacolheu os amigos, e sempre foi bem tranquilo trabalhar com ele, está sempre bem alegre, bem disposto. Então é muito bom trabalhar com o seu Gilvan. Esse contato diário faz com que o Gilvan se torne íntimo de alguns colegas. Além das histórias e das risadas, ele também dá conselhos e serve de inspiração, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Muito legal o jeito que ele trabalha, o jeito que ele trata as pessoas, o profissionalismo dele, sabe? Como cinegrafista, isso me deu um baque, sabe? Isso me mostrou assim, bah, que legal, sabe? Eu quero seguir esse exemplo. O meu super-herói, né? Eu quero ser que nem ele. Achei o máximo, sabe? E pensei pra mim, assim, eu quero ser cinegrafista. Por mais de 40 anos, ele se acostumou a trabalhar em locais como esse. Câmeras, iluminações e uma série de equipamentos que só quem é cinegrafista entende. Mas se engana quem pensa que o lugar favorito dele é aqui. Porque se depender do Gilvan, ele fica sempre assim, gravando externas o dia todo. E todo sábado tinha esse programa do auditório. Na TV Piratini eu acompanhava o pai e o meu tio, os irmãos, né? E enquanto eles olhavam os músicos, as apresentações artísticas, eu olhava pros equipamentos de TV. Aquelas câmeras enormes, com torres de objetivos que depois foram substituídas pelos lentes zoom, né? Então eu passava o tempo todo prestando atenção no equipamento, na operação, nos operadores de câmera. E eu ficava pensando, bah, eu quero fazer aquilo ali, aquele é o meu sonho, eu quero ser operador de câmera, quero ser cinegrafista. E esse sonho do pequeno Gilvan virou realidade. Atualmente ele soma mais de 43 anos trabalhando com televisão, sendo 42 só como cinegrafista. Então eu passei por algumas funções dentro da televisão, que foi operador DVT, que não existe mais essa figura, que agora é tudo digital, não tem mais videotape. Como editor de videotape, que agora é editor de vídeo digital. E toda essa experiência que ele carrega é fundamental para que as matérias aqui da TV Campus cheguem da melhor forma para vocês, telespectadores. Com ele, vocês podem ter certeza que esforço não vai faltar. É uma diversão, sabe? Nas pautas, às vezes eu fico pensando, quando a gente vai gravar o boletim, eu fico pensando, será que o seu Gilvan vai entrar para gravar de novo? Aí eu falo, seu Gilvan, tive uma ideia. E a maioria das vezes é ele que vem com a ideia, eu só falo, ó, seu Gilvan, é isso que eu tenho que falar. E ele começa a pensar, poxa, vamos fazer assim, assim, assado, e ele começa... E sempre dá muito certo. Essas risadas que todo mundo fala são indispensáveis nas gravações com o Gilvan. Ele contagia os colegas e transforma o trabalho em uma grande diversão. Eu tenho um trabalho, como poucos têm, né, que eu não trabalho, que eu me divirto fazendo aquilo que eu gosto e isso é o meu meio de vida simultaneamente, né? Então, é muito bom conviver com essa turma, é muito bom saber que daqui saíram grandes nomes. Então, eu convivi com muita gente boa, talentosa e me sinto muito feliz quando eu estou aqui com vocês, com o Tico, com o Nick, com a Thailine, com a Milene, com todos os bolsistas da área de televisão. E se me perguntam alguma coisa e eu sei, eu respondo, né, e com o maior prazer, eu procuro ajudar, eu procuro passar adiante aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei para a minha carreira, para o meu trabalho. E para aqueles que ainda sonham em gravar com ele, fiquem tranquilos. Juvan Peters ainda tem muita imagem para fazer. Eu sempre me identifiquei muito com a juventude e eu acho que por isso que eu branquei o cabelo e a barba, mas a minha mente continua jovem porque eu convivo com vocês. A minha ideia na época, como todo mundo sonhar, vou sair agora e já me aposento. Eu cheguei a pensar isso, mas com aquela experiência que eu tive nos três meses de licença, eu digo, não, não, é isso que eu quero para mim. Eu tenho muita lenha para queimar ainda, eu tenho muita coisa para gravar. O Sr. Juvan é uma pessoa boa, está sempre pronto para ajudar, sempre bem dedicado, sempre pronto para orientar. Então é uma pessoa que tem todo o carinho de todos nós aqui, né? O Sr. Juvan é uma pessoa que é muito humana, muito empática, trata todo mundo muito bem, então ele é muito gente fina, assim. Intervistados, repórteres, todo mundo que passa por aqui, que pode ter a oportunidade de passar pelo Sr. Juvan em algum momento da vida, vai notar essa leveza, esse carisma nato que ele tem de cativar as pessoas, de todos os jeitos. A gente pode resumir ele como três pessoas, né? Um amigo, um colega e um pai, porque ele é tudo numa pessoa só, né?